A cada vez que o sol nasce no deserto Mojave, na Califórnia, 24 mil robozinhos começam a trabalhar. Calmamente, os tais operários movimentam seus braços mecânicos em direção ao sol. Precisam se colocar na posição exata para mandar o máximo possível de raios solares para um único lugar. Qual é a cor daquele... Ali é preto, realmente. Quando você olha, parece branco. Mas é tão intenso o fluxo que você vê e parece branco. Quando a luz se concentra no alto da torre, é como se não apenas um, mas 500 sóis estivessem mandando calor para fazer um inferno lá em cima. O caldeirão ferve e o que era água vira vapor a 440 graus centígrados. O vapor que sai da torre viaja pelos tubos da usina até chegar à casa de máquinas. Não dá para ver, mas aqui dentro o gás impulsiona a turbina. No fim das contas, o calor, a energia que saiu do sol, se transforma em eletricidade. Isso aqui é energia absolutamente limpa. Nós não estamos gerando nenhum tipo de gás carbônico, hidrocarboneto ou o que seja. E por apenas três cabos, essa eletricidade faz sua última viagem mandando 5 megawatts para abastecer 4 mil casas e acender a cidade. Mas qual é afinal o grande segredo por trás dessa usina solar? Se eles usam espelhos praticamente iguais ao que você tem no armário do quarto ou na cozinha de casa, para refletir raios solares na direção de uma torre, que na prática funciona como uma grande caldeira com o único objetivo de ferver água. Mas reparando bem ali em cima, a gente vê algumas câmeras. E por trás dessas câmeras, na central de operações que vocês estão vendo agora, existe muita tecnologia. As imagens das câmeras são analisadas automaticamente pelos computadores. E isso só é possível graças à evolução dos processadores, que se tornaram melhores e mais baratos. Além, é claro, do programa desenvolvido pela usina, que movimenta cada espelho de forma individual, com apenas 2 graus de margem de erro. Você tem algoritmos de otimização, só posso falar aqui para você, otimização não linear, que levantam essas variáveis de cada robô. É complicado para burro, né? É meio cabeludo. Meio? Se não fosse muito cabeludo, o engenheiro brasileiro não teria sido convidado para aplicar na usina solar a complicadíssima tese de doutorado em robótica desenvolvida na Universidade de Berkeley. Tudo bem que o sol é uma fonte inesgotável de energia e trabalha de graça, mas ele não trabalha o dia inteiro. Quando chega a noite, todos esses 24 mil espelhos descansam, ficam em posição vertical. E a usina para. Como então abastecer o mundo com uma energia que é condicionada a um limite imposto pela natureza? A Solar Reserve, uma outra empresa da Califórnia, promete construir uma usina de 150 megawatts, que vai armazenar durante o dia energia suficiente para 7 horas de escuridão. O processo vai usar também milhares de espelhos, mas no alto da torre, em vez de água, vai haver sal em forma líquida. O sal armazena calor por muito mais tempo e pode continuar gerando energia mesmo depois que o sol se esconder. É um projeto parecido com o que está sendo proposto pela eSolar. Nós levamos o sal até o topo da torre, elevamos a temperatura até 540 graus Celsius. Pomos o sal em contato com a água, esquentamos a água e, tirando o vapor, gira a turbina. Olhando aqui de cima, a usina nem parece tão grande quanto lá de baixo, ainda mais comparando com toda essa terra livre que existe aqui nessa região da Califórnia. Pelas contas, os engenheiros da empresa seriam necessários 2.500 quilômetros quadrados, mais ou menos 0,5% do estado da Bahia, bem pouquinho do estado da Bahia, para iluminar o Brasil inteiro com usinas solares como essa aqui. Com uma única torre funcionando, produzindo 5 megawatts, a usina não iluminaria nenhum bairro na Bahia. Mas é como um jogo de armar que pode ser multiplicado pelo planeta. E você coloca quantas que você quiser. No nosso caso, cada um desses módulos produz 2.5 megawatts elétricos. Aqui nós temos dois Legos. Esses dois Legos produzem 5 megawatts. Numa planta de 50 megawatts... É só multiplicar por 10? É só multiplicar por 10 o que a gente tem aqui. O que falta então para levar o futuro, por exemplo, para as terras desérticas e ensolaradas do Nordeste brasileiro? Segundo o Patrick Kahn, como o processo ainda é mais caro do que as fontes poluentes de energia, seria preciso incentivo do governo brasileiro. Mas como é uma tecnologia razoavelmente nova, em poucos anos já será possível que, sem qualquer incentivo, a energia solar seja competitiva com qualquer outra. Enquanto o sol não nasce igualmente para todos, os robozinhos se multiplicam no lugar onde, talvez só por coincidência, nuvens ficam parecendo discos voadores.